Olá pessoal, vamos seguir com a nossa aula de educação física? Eu, professora Dulce Leia, sigo hoje aqui, né? Estamos juntos, né pessoal? Mas antes de iniciar a nossa aula, como a nossa aula hoje não tem no final a parte prática, nós vamos fazer o nosso alongamento como tem sido, tá certo? Então, deixe seu material um pouquinho de lado, ache um espaço, não há necessidade de um espaço amplo, um espaço que você gire aqui e que você não vai bater em nenhum móvel e não vai se lesionar, ok? Então, eu vou soltar uma música aqui e a gente já vai iniciar o movimento. Então, fique em pé, procure colocar as suas pernas, os seus pés paralelos, tá? Então, eu vou soltar a música aqui para a gente iniciar. Então, solta seu ombro para trás, gira seu ombro atrás, sentindo o movimento, atento, com consciência corporal, ok? Puxa um pouquinho com o seu braço, abre bem a palma da mão, puxa um pouquinho só a cabeça volta na lateral, vamos trocar, isso, volta, sua cabeça lá atrás e vem lá na frente, isso, vamos abrir o braço na lateral, vai lá em cima e alonga, isso, ganha espaços articulares, solta o movimento sem pressionar muito, tá, gente? Bem solto, vai para um lado e vai para o outro, solta, isso. Agora, a gente vai lá de cima, ó, nós vamos com braços abertos nas laterais, vai lá para trás, eu vou virar um pouquinho de lado para vocês verem o movimento, ó, tá vendo, ó, puxa bem, isso. Corrija a postura, aí, vou voltar para que vocês possam ver, mantém, flexiona um pouquinho o seu joelho para tirar a pressão da sua coluna e a gente vai abrir o braço lá na lateral, ó, como se você estivesse empurrando algo, tá, e fica. Contraia o abdômen, levemente contraído, volta, vamos lá para o outro lado. Isso. Volta. E agora, coloca a sua perna esquerda lá à frente, flexiona um pouquinho a sua perna esquerda e a sua perna lá de trás, ó, está toda no chão, para você alongar toda a sua perna aqui, ó, tá? Isso, projeta um pouquinho seu tronco à frente, que você vai sentir que você alonga toda a posterior da sua perna. Isso. Vamos para o outro lado, agora, com a direita à frente. Isso. Alonga bem, deixa bem soltar. Isso. Respira. E pronto. Já estamos preparados para seguir com a nossa aula de educação física, tá? Então, a gente já vai seguir agora com o conteúdo da nossa aula. Mas antes disso, tá, gente? Lembrem lá, é muito importante a realização da atividade, até porque ela registra sua presença na aula. Então, não esqueçam, tá, gente? É muito importante. Entrem lá no link da aula, realizem a atividade para computar a presença de vocês também lá na aula, certo? Então, hoje, a nossa aula vai ser uma retomada de conteúdos. Então, durante esse trimestre, nós tivemos alguns assuntos e eu vou passar por eles para a gente relembrar o que já foi trabalhado nessas aulas do nosso segundo trimestre, tá? Então, nós tivemos como conteúdo trabalhado a ginástica e a dança. Dentro da ginástica, nós falamos de condicionamento físico. Então, foi um tema muito abordado na nossa aula. E dentro de danças, eu trouxe para vocês uma dança de salão, né? E uma dança urbana, uma dança de rua. Antes da gente falar dos conteúdos, é muito importante a gente lembrar um pouquinho do que é o condicionamento físico. O que significa, né? Então, condicionamento físico são atividades que você vai fazer que vão estimular as suas qualidades da aptidão física. Então, quando eu faço um trabalho de físico, para trabalhar o condicionamento físico, na realidade, eu estou treinando, eu estou melhorando, estimulando as minhas qualidades, as minhas aptidões físicas. Mas o que são essas aptidões físicas? É a nossa capacidade, gente, de realizar esforços. Então, os esforços diários, a nossa atividade do dia a dia. Então, aqui são componentes da, a gente já viu isso, né? Componentes da aptidão física. A nossa composição corporal, que é o nosso peso gordo e a nossa massa magra, que são os nossos músculos. A nossa aptidão muscular, que é a questão do trabalho de força e de resistência dos nossos músculos. A flexibilidade, que é a capacidade de nós movimentarmos. Então, é a nossa amplitude de movimento. Por isso que trabalhar o alongamento é tão importante para nós, né? Porque ajuda nos nossos movimentos comuns. e a nossa aptidão cardiorrespiratória, que é o que, gente? A nossa resistência a atividades que a gente faz com longo tempo, né? E que a gente utiliza também um grandes músculos muscular, grandes músculos, grandes grupos de músculos, tá certo? E aqui, para trabalhar e para falar do condicionamento físico, eu trouxe algumas sugestões de atividades. Então, a gente falou da ginástica laboral, a gente falou do pilates, nós falamos do crossfit, do yoga, da musculação, da avaliação física, tão importante para quem quer fazer uma atividade física, não é? E também do zumba, que é também um método de condicionamento físico. Quando nós iniciamos a aula, nós falamos sobre a frequência cardíaca, que é o que a gente... Eu vim aqui abordar um pouquinho sobre o nosso órgão, o nosso órgão vital, que é o coração. E o que é a nossa frequência cardíaca? De um modo muito simples, o número de vezes que o nosso coração bate por minuto, né? E que essa nossa frequência cardíaca, ela tem alterações durante o nosso período do dia. Nós trouxemos aqui a frequência cardíaca basal, que é aquela frequência cardíaca que você tem antes de sair da cama. Então, você acordou, não saiu da cama, aquela é a tua frequência cardíaca basal. Se você for mensurar, você vai ver que ela está sempre, geralmente, mais baixa do que o normal. Nós temos a frequência cardíaca em repouso, que é como nós aqui agora. Então, eu já levantei, já tomei café, então eu já me movimentei. Então, a gente diz cardíaca em repouso. Eu brinco entre aspas, né? Porque não é bem repouso, porque a gente já fez bastante coisa durante o dia. Nós temos a frequência cardíaca de esforço. É quando eu estou fazendo uma atividade física, né? E eu estou exercitando e puxando um pouquinho o meu batimento cardíaco para o alto, né? Acelerando. E a frequência cardíaca máxima, que é, gente, o máximo que eu devo permitir que vá os meus batimentos cardíacos por minuto. Então, aqui é muito importante. Por ser tão importante, a gente também trouxe, eu trouxe para vocês um pouquinho, como você calcula a sua frequência cardíaca máxima. Lembra lá, gente? 220 menos a sua idade. Por que isso é importante? Porque quando eu vou fazer uma atividade física, eu já tenho a consciência que eu posso deixar meu coração bater até aquela, mais ou menos, aquele número de batimento cardíaco, tá? Isso é fazer uma atividade física com consciência. Se conhecendo, que é muito importante. Eu nunca devo passar dos meus limites. Isso foi bem falado nessa nossa aula. Daí a gente veio e falou sobre a ginástica laboral. O que é a ginástica laboral? Gente, lembra da imagem que eu trouxe dos funcionários numa empresa fazendo a seleção de materiais reciclável? Então, a questão do movimento. Quantas vezes no dia, quantas horas do dia esse movimento está sendo feito? E aqui a gente consegue imaginar quão importante é uma ginástica para esses funcionários. É um trabalho que amenize esse gasto e esse exercício que eles fazem o dia todo. Então, por isso, a ginástica laboral é um programa que traz atividade física para os funcionários nas empresas durante o seu horário de trabalho. E a classificação da ginástica, ela depende muito do turno de trabalho do empregado. Se o turno é no início, se é no meio do turno dele ou se é no final. Quando é no início, logo quando ele chega, o objetivo é o quê? Dar um up, trazer ânimo para ele, para ele poder trabalhar. Então, a gente chama de ginástica laboral preparatória. Lembra lá? Quando acontece no meio, então quer dizer o quê? O funcionário já trabalhou, então ele já teve um desgaste, então aí vem a ginástica laboral compensatória, que é para dar um descanso para ele bem no meio do período dele. E no final, nós chamamos de relaxamento, ginástica laboral de relaxamento, porque ele já terminou o seu turno de trabalho e aí ele vai fazer um trabalho físico com exercícios para relaxar e para descansar. Isso auxilia bastante até no combate ao estresse, gente. Não é só físico, não. Então, também alivia e ajuda para que ele vá para casa de uma maneira mais serena. Aí a gente trouxe, falou, tivemos uma aula de pilates, tivemos até uma prática de pilates, né, gente, que eu trouxe para vocês. O seu conceito, que é o quê, gente? É a arte de controlar o corpo por meio de movimentos, por meio de contração dos nossos músculos. Antigamente, o nome anterior do pilates era contrologia, o seu criador, Joseph Humberto Pilates, né, que lembra lá que ele criou esse método porque ele não gostava da condição física que ele tinha. Então, ele teve uma infância que ele era muito debilitado e ele foi em busca de virar essa história. E acabou usando esse conhecimento dele para ajudar outras pessoas e acabou criando o seu método. Que ele tem princípios, né, a centralização, a concentração, o controle, a respiração, a fluidez e a precisão. Então, esses princípios é o que ele prega no trabalho, quando vai fazer os movimentos ou o trabalho do pilates, né, reforçando o valor que ele dá ao trabalho da respiração, né. O quão importante é, quando eu estou fazendo um trabalho, eu sentir como está a minha respiração e trabalhar os meus movimentos aliados à minha respiração. Isso nos traz consciência corporal. E aqui, gente, é sobre essas que a gente acabou de falar, eu trouxe uma atividade para a gente fixar um pouquinho o conceito de cada um, tá? Essa é a intenção aqui. Então, nessa atividade, eu coloco aqui alguns itens. Então, eu peço que você enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, eu tenho três conceitos aqui, né, o um, dois e o três. O primeiro é que a frequência de vezes que o coração bate por minuto. Depois, programa de qualidade de vida realizado durante o período de trabalho. E número três tem como princípios a centralização, a concentração, o controle, a respiração, a fluidez e a precisão. Então, você vai ver aqui quais desses itens, um, dois e três, vêm para cá. Então, é pilates, é frequência cardíaca, é ginástica laboral. Muito fácil, né, gente? Porque o objetivo aqui é só de relembrar e de fixar um pouquinho aquilo que a gente já viu. Então, nós temos agora, vocês têm um tempinho, e já eu volto para a gente fazer juntos a correção dessa atividade. Vamos, então, gente, completar a nossa atividade. Vamos lá? Então, é frequência de vezes que o coração bate por minuto. Nós estamos falando da frequência cardíaca, né? Então, nós vamos jogar o número um lá. Programa de qualidade de vida realizado durante o período de trabalho. Onde que isso acontece? Então, o número dois, a gente vai levar lá para a ginástica laboral, não é mesmo? Nós estamos falando da ginástica do trabalho. E o item três tem como princípios a centralização, a concentração, o controle, a respiração, a fluidez e a precisão. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do pilates. Tá certo, gente? Então, gente, seguindo, então, nossos conteúdos da aula, eu trouxe o crossfit. E aqui, gente, eu trago a imagem de dois boxes onde são realizados o crossfit. Lembrando que esse aqui são pequenas, são grandes garagens, né? Que o pessoal monta todo o equipamento do crossfit aqui. Mas lembrando que em academias também existem espaços reservados para essa prática. Tá? Então, aqui eu trouxe um ambiente especial do crossfit. Mas numa academia você pode encontrar esse equipamento ali para a prática. Então, o crossfit é um método de treinamento que trabalha com atividades, gente, de alta intensidade. Então, o trabalho do crossfit é sempre com trabalho de alta intensidade. Tá? Quem trouxe esse método, quem criou esse método foi Greg Gleesman, em 95. É o crossfit, gente. É uma marca patenteada, é uma marca registrada internacionalmente pela Crossfit Incorporation. Tá? Então, para usar esse método tem que estar capacitado. Tem que pagar os direitos para eles, inclusive. E o crossfit, ele tem uma especificidade. Ele une algumas atividades de outros esportes. Quais são eles? Então, ele une o peso olímpico, a ginástica artística, alguns movimentos da ginástica artística, né? Lembra da ginástica olímpica antiga, né? Também trabalha parte do atletismo, que são as saltos, né? E as modalidades em alta intensidade. Outras modalidades esportivas. Ele une, traz também muita atividade, tanto da bicicleta como do remo. Também está bem associado ao trabalho do crossfit. E o principal objetivo dele, gente, o principal objetivo desse método, é trazer um condicionamento amplo, de forma ampla. Porque o objetivo maior, além de trazer qualidade de vida para quem pratica, é também fazer com que a pessoa esteja preparada para qualquer contingência do seu dia a dia. Então, ele não tem um trabalho específico. Ah, só força muscular ou só resistência. Não. É um trabalho amplo. E aqui, a gente seguiu, depois do crossfit, a gente seguiu com a yoga. Que já tem um trabalho corporal bem menor, né? Porque ele tem na sua essência, o seu objetivo maior, né? É proporcionar, por meios diretos, acalmar a turbulência natural dos pensamentos. Que nos... Elas surgem no nosso dia a dia. Não tem como, né, gente? Diminui, ajuda na agitação do corpo, que acaba nos impedindo até de conhecer um pouco mais a nossa essência. Isso é muito verdadeiro. No nosso dia a dia, às vezes, a gente, nas turbulências que vão aparecendo, a gente se deixa levar por esses estresses. E em muitos momentos, a gente toma atitudes que, numa calmaria, não teria tomado. E a yoga, ela vem nos auxiliar neste momento, sabe? Aquele momento de conseguir respirar e falar, não, agora eu vou acalmar e depois eu vou decidir. Que muitas vezes, no ímpeto, a gente não tem essas ações. E aqui, é o que eu acabei de falar, né? A questão de trazer a nossa consciência, né? Para o aqui e para o agora, para a nossa essência. E o yoga, ela segue alguns angas. O anga, gente, é como se fosse etapas. Então, quando eu vou fazer uma aula de yoga, a minha aula pode ter o yama, que é a minha conduta, a minha forma de conduzir, né? A gente chama de ética. Pode ter niyama, que é o nosso autocontrole. Pode ter também os asanas, que são as posturas. Então, são as práticas físicas, o asana. Tem também os pranayamas, que é a técnica respiratória. Então, geralmente, a gente faz a técnica respiratória no início de uma aula de yoga, para que você consiga circular a energia vital, para depois fazer o resto da atividade. A gente tem o pratyahara, que é o quê? Você estar tão concentrado na sua atividade, no seu movimento ali, que você está focado nos seus sentidos. O dharana, que é quando você consegue focar num sentido só. Então, é como se você descartasse tudo à sua volta. O dharana, que é a meditação mesmo. E, por final, gente, o samadhi, que é o maior objetivo. Chegar ao samadhi, que é a autorealização, que é a meditação plena. Então, quando esses oito angas, é como se fosse uma sequência de uma aula. Então, a aula não há obrigatoriedade de ter tudo isso. Mas ela segue um pouco de cada um deles. Aí a gente segue, seguiu falando da avaliação física e a importância dela quando a gente pensa em fazer uma prática de atividade física. Sair do achismo, me conhecer. Então, é muito importante. E aqui a gente trouxe um pouquinho do conceito, o que é a avaliação física, são testes, são medidas que eu posso fazer. Medidas antopométricas ou ergométricas. Medidas ou com aparelhos. E aqui eu trouxe pra gente por que é importante. Porque é importante eu saber como eu estou, o que eu posso fazer, qual o meu potencial, minhas limitações, pra depois eu iniciar uma prática regular de atividade física. E aqui, algumas indicações de que, como deve ser uma avaliação física. Primeiro, a gente falou sobre a importância das informações pessoais, que a gente chama de anamnese. Então, o profissional, ele vai fazer inúmeras perguntas pra você, pra você, ele te conhecer um pouquinho. Testes de força e de resistência, pra saber em que nível você está. Um teste da sua capacidade cardiorrespiratória. Então, a gente vem naquelas máquinas, né? As medidas corpóreas. Peso, altura. O teste de flexibilidade, pra saber qual a sua amplitude de movimentos. E também, gente, se você não tem nenhum desvio postural, que muitas vezes pode ser feito um trabalho pra te auxiliar até na correção da postura. Então, é muito importante, gente, ter a consciência de você, em qualquer outro trabalho que você for fazer de atividade física, você procurar fazer uma avaliação. Se conhecer, né? Saber em que ponto que você está. Isso vai te ajudar até a saber se você avançou no seu trabalho ou não, né? A gente seguiu com a musculação, que, gente, a gente chama de musculação, mas o termo correto, né? O que a gente mais, o termo técnico, é treinamento de força muscular ou, né, gente, treinamento resistido. O que é a musculação? É uma técnica, gente, que utiliza pesos e que, por meio de pesos, ele vai fazendo o seu corpo se adaptar. Então, conforme o seu corpo vai se adaptando ao peso, ele vai sendo alterado e o seu trabalho vai sendo modificado. Então, ele vai criando adaptações ao trabalho, né? Muito indicado, inclusive, pra qualquer idade, né? Lembrando de se ter todos os cuidados, né? Então, a musculação, ela tem uma ação muscular. Então, ela atua tanto na forma concêntrica como excêntrica. Então, lembra lá, quando eu estou flexionando o meu braço, eu faço uma contração do meu músculo que ele diminui de tamanho e aumenta de amplitude. Então, estou fazendo uma força concêntrica. Quando eu estendo o braço, o meu músculo volta ao tamanho normal, né? Diminuindo o seu diâmetro. Então, aqui eu estou fazendo uma força negativa, como a gente chama também, que é uma força excêntrica. Então, eu posso chamar de força negativa, positiva, né? Concêntrica ou excêntrica. E aqui, como a musculação trabalha com força, quando você vai fazer um trabalho, esse trabalho é direcionado. Seja ele pra força absoluta, né? Que é a força rápida de resistência ou a sua força muscular. Então, existe diferenças aí no trabalho de força. Aqui, eu trouxe alguns equipamentos. Então, lembra, numa academia ou num local onde tem o trabalho de musculação, existe os pesos livres e as máquinas. Os pesos livres aqui, eu trouxe algumas imagens, as barras, o dombleu, o halter, as anilhas, né? Que você pode montar ali. E nós temos também as máquinas. Então, aqui eu trouxe um tipo de leg, que é o leg press, né? Que trabalha bastante trabalho de perna, musculatura inferior, né? Aqui nós temos a polia. Então, esse movimento é uma puxada de frente. Pronada, supinada, tá? Então, aqui nós temos a cadeira extensora. Trabalha quadríceps de coxa, né? Toda essa região aqui. E nós temos a cadeira flexora, que aqui trabalha a posterior de coxa. Parte de trás da nossa perna. Trouxe também, aqui, o abdutor e o adutor, que são as musculaturas da parte interna da coxa e externa. Aqui trabalha, esse aqui trabalha glúteo, né? Esse aqui trabalha a parte adutor, que é o músculo do chute. Quem gosta do futsal, joga futebol, ajuda bastante nesse movimento. Depois, nós fomos para um outro método de condicionamento físico, que é o zumba. Lembrando que zumba não é um estilo de dança, é uma mistura de dança com fitness. E aqui a gente tem o seu criador, que é Alberto Pérez. Então, ele que criou esse método. Lembra lá que ele esqueceu de levar o seu material para a aula e teve que pegar o seu CD com músicas latinas no carro. E acabou se despertando para criar o método. Que ele tem os ritmos, os quatro ritmos que são básicos, né? São a base dele, que é a salsa, merengue, o regatom e a cúmbia. Mas, lembrando que hoje é uma mistura de ritmos. Eu posso colocar qualquer ritmo para eu fazer uma aula de zumba, tá gente? Esse é um ritmo base, quando ele surgiu. Hoje não, cada região coloca um ritmo ali. E aqui, como a gente falou de muitos aqui, a gente vem trazer um pouquinho do conceito de cada um. Então, a intenção da atividade, a gente tem uma atividade que é bem legal da gente fazer. Então, eu coloco aqui, por exemplo, se você acha que é crossfit, você vai pôr C. Se você acha que o item se refere à musculação, você vai pôr o M. Se você acha que é o yoga, você vai pôr o Y. E se você acha que é o zumba, você vai colocar o Z. Então, eu tenho aqui, primeira, segunda, terceira e quarta alternativa. Então, a primeira, útil levantamento de peso, ginástica artística, atletismo, exercícios aeróbicos e outras modalidades. Então, qual é a atividade, qual é o tipo de ginástica que faz isso? Segundo, proporciona meios diretos para acalmar a turbulência natural dos pensamentos. Qual atividade que a gente trabalhou que tem esse objetivo? É denominado de treinamento resistido. O que é o treinamento resistido? E o último é uma mistura de dança com fitness. Então, vocês têm uns minutos aí para resolver essa atividade. A gente já vai voltar e nós fazemos juntos a correção dela. Ok? Ok? Conseguiram realizar? Vamos, então, finalizar fazendo uma correção juntos? Então, lá, nós temos a primeira alternativa, nós temos lá o crossfit. Então, o crossfit une o levantamento de peso, a ginástica artística, o atletismo, os exercícios aeróbicos e outras modalidades de alta intensidade. Na segunda alternativa, nós temos o yoga. Então, o yoga proporciona meios diretos para acalmar a turbulência natural dos nossos pensamentos. Com a alta alternativa, nós temos a musculação, que a gente é popular, a gente fala musculação, mas o termo correto, como está aqui, treinamento resistido. Ou, a gente já ouve muitos falarem também contra resistido, que tem o mesmo significado. E a gente finaliza com uma mistura de dança e fitness, que é a letra Z, que é o zumba. Tá certo? Porque o zumba, porque é um programa de treinamento. Por isso que é no masculino. Assim como é o yoga, porque na tradução também é masculino. E aí, a gente seguiu, então, com a dança, né, gente? E nós trouxemos aqui dois estilos da dança. Então, nós temos aqui, trabalhamos um pouquinho da definição de dança, que é a alternância e variação do tempo dentro de um ritmo pré-estabelecido. E também como meio de expressão, né? Então, por meio da dança, eu posso expressar os meus sentimentos e contar uma história dançando. Isso que é muito legal da dança. Falamos um pouquinho da história, né, que ela começou de uma maneira tradicional, de uma maneira elitizada. Então, ela percorreu caminhos, ela se transformou, passou, né, deixou de ser uma dança individual, passou a ser em grupos, passou a ser em duplas. E com isso, com o tempo, ela começou a ganhar o quê? Classificações, né? E algumas classificações que a gente abordou aqui. Moderna, contemporânea, étnica e de salão e muitas outras que a gente viu que é muito diversas. São muito diversas essas classificações. Os benefícios, né, gente, da dança, como qualquer outra atividade que a gente falou inúmeras vezes, né? Ampliação de expressão, tonifica os músculos, melhora a postura, estimula o cérebro e a memória, porque tem que estar gravando o movimento e sequência coreográfica. Combate a depressão, porque a música eleva, a música nos eleva e nos deprime. Depende do que você vai ouvir e da maneira como você vai ouvir, né? Ela brinca com os nossos sentimentos. Ela tem esse poder, né? A gente perde calorias também, dançando. Trabalha o ritmo, a flexibilidade e a nossa agilidade. A gente falou um pouquinho da dança urbana. Então, eu trouxe o street dance, gente, e aqui a gente desmistificou um pouquinho, né? Porque, às vezes, a gente acha que o street dance é um estilo de dança. E não é. Quando eu falo que eu faço street dance, eu tenho que especificar que é estilo de street dance. Porque o street dance engloba vários estilos de dança. E aqui a gente falou um pouquinho da sua história, que teve influências do funk, James Brown, depois veio nos anos 70, Michael Jackson, que fortaleceu. E com isso, lá na década de 70, surgiu o quê? Surgiu o breaking. Com ele, veio o quê? A cultura hip hop, né? Que foi assim, divulgou a dança de rua de uma proporção mundial, né? Então, o hip hop vem aí com a sua cultura, vem trazer a pintura, vem trazer a poesia, o grafite e a dança. Veio falar um pouquinho de como vivem as pessoas, né? Então, aqui, eu falo um pouquinho, trouxemos um pouquinho dos elementos que compõem a cultura hip hop, que é o rap, os DJs, os MCs, né? E a dança. Aqui eu coloquei break, mas hoje eles não gostam muito de usar só esse estilo. Eles falam a dança. E na nossa última aula, que a gente trouxe um pouquinho do forró, né, gente? O forró, que eu costumo dizer, que o forró é de todo o mundo, não é só do Nordeste, né? Ele abraça mesmo as pessoas. E aqui, eu apresentei um pouquinho das versões do forró. Primeiro, que surgiu, que é a mais conhecida como forró. E a terceira, mais aceita, entre a nossa literatura, como é uma contração da palavra forró-bodó. Os instrumentos musicais, a gente falou um pouquinho sobre o que está sempre presente nas músicas de forró, que é o triângulo, a sanfona e a zabumba. E um pouquinho de como surgiu, que foi lá, né, gente? Lembra lá, dançava-se no chão batido, que levantava poeira, que tinham que estar molhando o solo, né? E a questão do termo arrasta-pé vem daí, tá? E foram apresentadas algumas das categorias do forró. Forró pé de serra, universitário e forró eletrônico. Então, a gente finaliza aqui, nós temos uma atividade bem simples, que você vai colocar falso ou verdadeiro, tá? Então, eu vou deixar a tela para que você leia as questões, procure resolver. E a gente, para finalizar a aula, a gente volta para fazer a correção coletiva, ok? Vamos, então, fazer a nossa correção? Bom, as alternativas, então, a gente vai colocar, ó, são verdadeiras, né? Todas as alternativas são verdadeiras, porque o street dance é um termo que engloba vários estilos de dança. A música do forró é acompanhada pelos instrumentos musicais, o triângulo, a sanfona e a zabumba. São elementos da cultura hip-hop, o rap, o grafite, o DJs, os MCs. E são categorias do forró, o forró pé de serra, universitário e eletrônico, tá? E aqui, pessoal, a gente finaliza a nossa retomada de conteúdos. E eu finalizo aqui a minha participação na gravação das aulas da SEED. Tá? Então, a partir da próxima aula, vem com vocês uma outra professora que vai seguir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído um pouquinho mais para ampliar o conhecimento de vocês. E como eu sempre finalizo a minha aula, gratidão a todos por estarem aqui, por eu ter ganho e ter tido a oportunidade desse enorme aprendizado. Fiquem bem e fiquem com Deus.